Pensou em jeans, multi-jeans, em Aracatuba, onde você vai encontrar toda a linha masculina e feminina com ótimos preços, umas promoções incríveis essa semana, hein, Ébio? Tá caprichão, hein, cara? Vamos lá, então, começando, falando da linha masculina. Tem essa calça pro seu dia-a-dia, pra você trabalhar resistente, forte, com preço inacreditável. R$ 29,90. Não, repete. R$ 29,90. R$ 29,90, vem buscar várias, hein? Essa vai vir buscar várias. Agora, vou te mostrar essa promoção do Palette. Palette da promoção. Palette da promoção. São calças, pra você ter uma ideia, linha feminina, pra você ter uma ideia, olha, elas saiam de R$ 69,90. Por R$ 39,90. E tem também modelos que eram de R$ 49,90. Por R$ 29,90. E tudo isso, enquanto durar o estoque, pra valer essa promoção do Palette da promoção, hein? E olha, tem muito mais opções aqui, pra você ter uma ideia, tem toda a linha jeans, olha. Tem a linha feminina, tem camisas, tem jaquetas, tem calças, tem várias lavagens do jeito que você tá procurando aqui, Marechal Deodoro. 338. Telefone. 3621-5906. Curta a fanpage da Multijins. Melhor jeans de Arasatuba e região. Passa aqui.